Três suspeitos foram baleados durante uma tentativa de assalto a uma unidade básica de saúde no Coroado, zona leste de Manaus. E foi a população que impediu a ação dos bandidos. Os atendimentos foram suspensos nesta quarta-feira. Em frente ao local, ainda era possível ver manchas de sangue. Este vídeo mostra o momento em que populares entram em pânico com a ação dos criminosos. E em seguida, som de tiros. Ai, meu Deus do céu! E com a chegada do SAMU, os criminosos foram retirados em macas e encaminhados a hospitais da capital. Segundo testemunhas, os suspeitos chegaram aqui por volta das duas da tarde em uma moto. Um deles estava vestindo uma camisa de mototaxista clandestino. Armados, eles anunciaram o assalto aqui no portão, renderam pacientes e funcionários da UBS. Um morador percebeu a ação estranha, avisou a população e eles impediram a ação criminosa. Nesse momento, uma pessoa não identificada entrou na unidade, atirou nos assaltantes e fugiu do local. Uma casinha tem o hábito da porta fechada pelo ar, a porta estava reganhada, então a comunidade estranhou. Entendeu? A comunidade, as crianças mesmo, a gente já está habituada, conhece todo mundo da casinha. E não tinha ninguém na recepção, não fica sem ninguém. Aí foi aí que o pessoal, algumas pessoas entraram e ouviram as meninas chorando. Aí foi aí que saíram gritando, aí o resto do pessoal veio e deu no que deu aí dentro. O munheco destruiu a casinha, né? Os suspeitos foram identificados como Paulo Selena Ramos, Hugo Santana Vidal e o terceiro não teve o nome divulgado, mas é conhecido como Daniel Strike. O caso foi registrado no 11º DIP. Segundo a polícia, os criminosos envolvidos em casos de assaltos e furtos à UBS geralmente são das redondezas. Criminosos esses que se aproveitam muitas vezes da madrugada e adentram essas UBS para a prática de pequenos roubos. De, por exemplo, computadores, quantia em dinheiro que muitas vezes não tem, pequenos objetos para a maioria das vezes também trocar por drogas. Paulo esteve no local nesta quarta-feira porque suspeitou que a moto usada pelos criminosos fosse a dele. Realmente não tem a mesma característica da minha, mas só que na filmagem que foi passada pelo jornal parecia com a minha, mas na delegacia que eu fui ver não era a minha moto. Pelo menos 16 assaltos à UBS foram registrados até maio deste ano. Nesta unidade do coroado já é a segunda ocorrência. Em nota, a Sença lamentou o ocorrido e informou que possui sistema de vigilância eletrônica nas unidades de saúde. Uma quadrilha interestadual foi presa acusada de roubar um estaleiro na Zona Oeste. Eles ainda planejavam assaltos na capital para faturar mais de 600 mil reais. Júlio César dos Santos Gomes, o Lourinho, Renan Ricardo Reis, Tomé Rivaz dos Santos, mais conhecido como Negão, Carlos André Moreira Mendonça e Josué de Andrade Silva, o velho, foram presos depois de roubar um estaleiro na Zona Oeste da capital. A quadrilha já vem sendo investigada há um mês, logo depois que eles assaltaram um estaleiro no São Raimundo, na Zona Oeste da capital. Eles renderam os vigilantes e ainda roubaram 66 mil reais do setor financeiro do local. Nós começamos a acompanhar, investigar essa associação criminosa interestadual, tendo em vista que agiam não só na nossa capital, mas como no estado do Mato Grosso e no Pará, e a partir daí conseguimos identificar esses cinco integrantes e pedir a prisão preventiva de todos. Renan, que é do Mato Grosso, tinha chegado a Manaus no fim de maio para participar do crime. Cabe mencionar que são pessoas especialistas no corte de caixa eletrônico, arrombamento de cofres, desarmamento de alarme, que era o caso do Renan Playboy, que veio do Mato Grosso no final de maio justamente para compor essa associação e desarmar esses alarmes que continham nessas empresas. A quadrilha planejava mais dois grandes roubos a empresas em Manaus, nos quais iriam faturar cerca de 600 mil reais. Todo o material que eles usavam para a prática do crime foi apreendido. O grupo foi indiciado por roubo e associação criminosa. A seguir, produção e venda de motocicletas caem no país, mas empresas apostam que vão vencer a crise. E ainda a história do menino de oito anos que já é bicampeão amazonense de badminton. Já, já!